Deputado do Banca da Freita, ele enratou a declaração nele russa em intervenção e a plenária relaciona o coronavírus, nebe saiu na preocupação, mundo tomac. Representante povo ne informa, a fim acontece o coronavírus, e a fim fulano dezembro, nebe saiu preocupação global. Timor-Leste tem apoio ao seu governo Nova Zelândia, consegue evacuar a ONU estudante cira-ossistina, mas e a Timor-Leste, também estudante cira-mac futuro nação união. Em seguida, o senhor inacreditava o movimento do governo Nova Zelândia, e a França do Estado dava-me encerramento ao governo Nova Zelândia, com a sorte da Nova Zelândia, ela ajuda a Ita. Mas a primeira vez é que vamos chegar em Portugal, a toda natureza se torna bem o vento. Porque as pessoas que começaram a ir no governo, começaram a ir no se noodles, porque as universidades estão em Takaona, e são os at 20 anos de saída. A população é muito maior do seu governo. Lourão, ida, bota, nê, lost, e afalhe, então, maki itabele, haruka, filha, falheba, porque se, na mesa, itinia, futuro, itinia, nação, nia. Entretanto, ter informação na Bê divulga é a agência internacional. Número mortal coronavírus e a nível mundial, a moto criou nem ressen. Nação, ser na Bêma creja estado contaminado o coronavírus. A moto catucida é atunulores, no número emana beinfetado. A moto criou atuncia nem nulores, em. Celestina Telas, Elugayo, Diyemen. Obrigado.